Oi pessoal, no vídeo de hoje eu vim falar pra vocês sobre esse creme de pentear super famoso aí na internet que é de vinagre de maçã, ele é outro lançamento da Salon Line e ele promete pra gente brilho e controle do frizz gente, eu gostei dele, achei assim que o meu cabelo ficou gostoso mas eu senti que o meu cabelo ficou bem levinho então assim, a definição dele dura por menos tempo porque ele promete por 72 horas mas assim, no outro dia ele já não tá tão definido quanto esse aqui o Radiance que é meu queridinho do momento gente, esse aqui é maravilhoso, mas vamos voltar pra esse aqui então o vinagre de maçã ele fala aqui que ele dá brilho e controle do frizz creme pra pentear brilho mais reconstrução ele é 100% liberado e ele é 100% vegano tem proteção UV e as curvaturas dele é 3A, B e C e 4A, B e C e aqui ele fala o seguinte pra gente gatinha linda é a misturinha caseira que fala, né? hum, bonitinho da vez é o vinagre de maçã nele você encontra muito brilho, mas é brilho real seus fios ficam seladinhos, leves e macios realmente ele fica leve mas eu senti assim que a duração dele, a fixação como posso explicar? você faz ele e ele fica bonito assim, ó, tá bonitão mas amanhã ele não fica segurando tanto quanto esse aqui porque esse aqui deixa o cabelo um pouquinho mais firminho então fica mais consistente mas esse aqui é o ativador, esse é o creme de pentear mas assim, entre o ativador da Radiance e o creme de pentear de vinagre eu fico com esse eu acho que deu mais certo no meu cabelo mas pode acontecer que no seu cabelo fica melhor esse o cheiro desse aqui é super bom também a textura dele é assim, é de creme mesmo, de pentear normal assim, ó ele tem um cheirinho de fruta, eu acho é muito bom e assim, gente então vai ser de você testar ele mesmo, né? 300 ml e é isso aí, gente espero que vocês tenham gostado dessa resenha se vocês tiverem alguma dúvida pode deixar aqui nos comentários que eu vou estar amando responder e é isso aí muito obrigada, até o próximo vídeo o próximo vídeo Obrigado.